Olá, bem-vindos, bem-vindas para a nossa primeira live de 2023, O Olhar da Compaixão para os Sintomas Físicos. Hoje eu vou receber o Henrique Afonso, que é um querido amigo, acupunturista, médico tradicional chinês, especialista nessa área. É uma pessoa que é uma referência aqui em Brasília, uma referência pessoal para mim, porque é meu médico nessa área também. De acupuntura e com quem eu tenho vivido processos de cura muito significativos. Então, por isso, eu convidei ele para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema que dialoga muito com o meu tema também, que é esse tema do auto-amor, da compaixão, da gente se olhar com divinidade, com respeito e com carinho para a nossa história, para a nossa trajetória de vida, para as nossas versões anteriores, afinal de contas elas não sabiam o que a gente sabe hoje. Por que não também olhar para esses nossos sintomas físicos com essa mesma compaixão, com esse mesmo carinho? Esse é um tema bem importante, pois trata desse nosso olhar de generosidade, de carinho, de auto-amor, da gente com a gente mesmo, esse cuidado com que a gente aprende a se tratar quando a gente entra nessa trilha do autoconhecimento. Porque senão fica um autoconhecimento muito pesado, muito doloroso, cheio de guerras interiores, cheio de jogos de autocrítica, e que a gente começa a sofrer. E aí muita gente não quer olhar para o meu processo dessa forma. E tudo que eu venho trabalhando aqui, nos meus livros também, nos meus cursos e nos processos terapêuticos que eu estou sempre conduzindo, esse é o caminho, né? Desse auto-amor, dessa gentileza, desse respeito, dessa compaixão e dignidade pela nossa própria história. E hoje a gente vai conversar sobre esse viés também, esse mesmo olhar para os nossos sintomas físicos. E aí eu convidei o Henrique Afonso, que ele é acupunturista, ele é especialista em medicina tradicional chinesa, é uma pessoa com quem eu me trato aqui em Brasília. Recomendo a todos vocês seguirem ele também, já vou adicionar ele aqui, porque é uma pessoa super competente. Para quem é daqui da cidade, recomendo ir lá conhecer. Ele é a Mari, que é a esposa dele, que cuida de tudo lá com tanto carinho, porque ele é mais que um médico. Eu falo que ele é um... parece que é um médico do céu, assim. Inclusive, essa é uma fala da minha prima, Fernanda, que foi a pessoa que me indicou para ele, mas a gente já se conhece de muito tempo. Então, deixa eu adicionar ele aqui, para a gente começar o nosso bate-papo e não perder mais nenhum. Olá! Bem-vindo! Boa noite! Obrigado! Boa noite, Dani! Boa noite! Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Super bem. O áudio está ótimo. O pessoal aqui podia confirmar também, se estão todos nos ouvindo bem. Que alegria te receber aqui, Henrique, você que cuida tanto de mim, cuida tanto da minha família também. Para mim é uma honra, uma alegria te receber aqui. Eu agradeço muito o seu convite, Dani. Estava vendo a sua apresentação inicial aí, que você falou que eu sou do céu e tal. Eu fiquei me segurando aqui para o meu ego não ir para as nuvens e até a lua, né? E aí eu não ia nem conseguir fazer essa live aqui com você. Eu fiquei me segurando aqui para o meu ego ficar aqui embaixo, bem aterrado, né? E ir lá para a montanha. O seu bom monstro sempre te aterra, não tem jeito. Quando a gente vê, a gente já está rolando de rir no chão. Mas é um jeitinho de falar, né? Porque a gente sabe que você também tem essa conexão especial. E eu acho que a Fernanda se refere a isso. E para mim, eu até brinquei, né? Na hora que eu fui anunciar a nossa live nos meus stories, eu coloquei um foguetinho falando, olha, nós não vamos poupar, vamos falar de tudo mesmo. Porque algumas vezes eu faço aqui umas lives, Henrique, mais voltadas para relacionamentos, para a nossa vida, no dia a dia. E aí tem algumas lives que eu gosto de ir mais fundo, que eu quero também tratar de temas mais transcendentais, mais filosóficos, mais espirituais, né? Então eu falei, olha, hoje essa é uma live que eu vou realmente, não vou desacelerar não, vai ser foguete. Vamos embora. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Legal, vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou muito feliz de a gente conversar sobre esse tema. E vamos dizer assim, é um primeiro passo para essa conversa que você propôs, né? E que eu pontamente aceitei, eu gostei bastante. Que boa, querido. Então, queria te pedir também para você se apresentar um pouquinho, além dessa apresentação inicial que eu fiz, se você quiser contar um pouquinho também da sua história e como que é o seu contato com esse tema, né? Os sintomas físicos, como que é isso para você? Legal, vamos lá. Eu me chamo Henrique, né? Eu sou acupunturista, especialista em medicina chinesa. Eu trabalho com acupuntura em medicina chinesa já há alguns anos. Minha formação é aqui no Brasil. Tenho algumas formações na área de saúde aqui no Brasil e também lá na China. Eu comecei a trabalhar com medicina chinesa em 1995, né? Em minha clínica, onde a Dani é carinhosamente atendida, né? Desde 1997. Eu sou um estudioso da filosofia chinesa também, principalmente do taoísmo. E algumas vertentes do Zen Budismo. Na medicina chinesa existem grandes mestres, né? Que remontam períodos anteriores à era cristã, né? Ou seja, mais de 2 mil anos, 3 mil anos atrás. Que já falavam um pouco sobre esse tema, que é a visão mais integrada, né? Do ser humano, principalmente com foco nas emoções. Então, eu acredito que a gente vai poder trocar bastante figurinhas aqui sobre esse tema da compaixão, dos sintomas físicos. Na medicina chinesa, os sintomas, eles fazem parte do referencial, né? Para o diagnóstico, na semiologia e da protedeutica. Mas o nosso olhar para o sintoma físico, ele ultrapassa um pouco mais desse aspecto meramente, vamos dizer assim, estrutural, né? Na medicina chinesa, já fazendo um pouquinho de spoiler do que a gente vai falar agora. Na medicina chinesa, a gente acredita ou tem estabelecido no diagnóstico, no tratamento, e cada órgão e cada víscera possui uma ligação com o aspecto Shen, né? Como a gente chama. Esses aspectos Shen são o que a gente chama, talvez, de aspectos emocionais, né? Mas a tradução correta para Shen seria mais com o espírito, né? Ou espiritualidade, ou divindade, etc. Então, para que exista vida em todos os aspectos, segundo a medicina chinesa, é preciso haver essa ligação cósmica com os aspectos Shen. E aí nós chamamos eles de vários nomes, né? Cada órgão, cada um dos cinco órgãos principais tem uma relação com cada um desses aspectos, que tem relação também com as emoções, né? E com os sintomas relacionados a esses órgãos. E quando a gente fala de compaixão, grandes mestres, né? Como um que eu citaria, que ele seria sumo simial, ele fala muito desse aspecto do olhar, né? De compaixão com os sintomas. E a gente vai caminhar agora, né? Para um pouco sobre isso, né? E como que a gente vai acolher esse sintoma físico e olhar para ele, né? Como a gente conversou hoje um pouquinho pela manhã, é o olhar, né? Para o sintoma e a compreensão, né? Do sintoma, né? A compreensão do que aquilo significa e o olhar, né? Que na medicina chinesa, quando... Ou na filosofia chinesa, né? Quando a gente fala do olhar, esse olhar, ele ultrapassa, né? Esse olhar da visão, né? Ele é o olhar do coração, que a gente chama, né? Então, é um tema que eu adoro, né? Na verdade. E que eu acredito que a gente tem que trabalhar mais, né? Porque nós somos um pouco, vamos dizer assim, massacrados por um sistema onde essa questão da excelência, né? Da perfeição, da... Da performance. Da performance, exatamente. Da virilidade, né? Nós temos que ser viris no trabalho, viris fisicamente, viris sexualmente, viris espiritualmente. A gente tem que ser... Estar com pleno vigor, né? E a diferença disso é o fracasso, né? Ou, vamos dizer assim, aquilo que deveria ficar de fora, né? E justamente ao contrário, né? O que nos torna parecidos não são as nossas perfeições. São as nossas imperfeições, né? Que nos colocam iguais, né? Em relação a tudo que nós vivemos. É muito interessante também, adicionando esse caminho que você falou, que é um baita desafio, quando surge um sintoma físico. E aí a gente se depara, primeira coisa, com aquele estranhamento, com aquela rejeição. Que é natural a gente perceber. Algo não está bem, algo não está ocorrendo do jeito que tinha que ocorrer, tem alguma coisa em desequilíbrio aqui, né? Então, eu até trouxe, né? Uma frase da minha mãe ontem no post, dizendo que a dor é o alerta que desperta. Então, é incômodo? É. Mas é também, né? Um alerta. Tem ali uma função. Aquele sintoma, ele não é aleatório. Ele não é assim, ah, vou lá sacanear o meu dono, né? Vou ali... Enfim, só chatear... Não, não é isso, né? E a verdade é que a gente recebe dessa forma, lá, não só na visão ocidental, mas muito nessa aceleração dessa produtividade. Isso está me atrapalhando a desempenhar. O que é natural, é. Mas hoje a gente está convidando para ir além dessa naturalidade, e perceber que esse incômodo, ele tem um recado, esse incômodo, ele é uma ponte. E mais do que isso, ele é um presente quando a gente consegue desembrulhar, né? Com calma, o que ele está trazendo para nós. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre esse novo olhar que pode se abrir. E assim, não quer dizer que a gente não vá tratar o sintoma, muito menos as causas dele. A gente precisa tratar ambos. Ao mesmo tempo, que tipo de escuta, que tipo de diálogo a gente pode estabelecer com esse processo? Legal, Dani. Muito bom a sua pergunta e a sua colocação, que foi excelente. A frase da sua mãe também é excelente, né? A gente sempre costuma dizer que todo sinal e todo sintoma é uma seta, né? Que aponta em alguma direção. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente colhe os sinais e os sintomas e várias setas apontam para várias direções. Como se nós estivéssemos disparando várias flechas para tentar atingir alguns alvos, alguns objetivos, né? E aí, às vezes, algumas setas se juntam, né? E com aquele arsenal de flechas apontando para aquela direção. E aquilo ali faz todo sentido, né? Para o indivíduo e para nós mesmos. Quando a gente fala um pouco da compaixão, especificamente, não entrando muito nessa visão da compaixão, ainda que a gente vai falar, né? Dessa questão mais filosófica, né? Mas assim, no aspecto geral, com relação ao outro, principalmente, e trazendo para os nossos sintomas físicos, é a gente, vamos dizer assim, compartilhar esse sofrimento do outro, né? É estar nesse compartilhamento do sofrimento com o outro, né? Dessa dor, né? No caso. E a gente, nesse caso da compaixão, a gente não tem uma ideia de aprovar ou desaprovar, né? Então, esse critério de julgamento com relação aos sintomas, ele é um... deveria ser um critério nulo, né? A princípio, né? Ou seja, esse olhar, né? Para o sintoma físico, num primeiro momento, eu diria que eu costumo falar assim, ele tem que ser um olhar desapaixonado, né? Isso pode parecer estranho, sabe? Porque às vezes você fala, nossa, mas desapaixonado? Como assim? Não, desapaixonado no sentido de você estar arraigado a alguma crença, ou algum valor, ou algum sentido, né? Onde você procura se estabelecer. Então, essa compaixão, né? Não significa que você vai ficar indiferente, como você falou, né? Frente a isso que você está sentindo. Ou o negligenciar e falar, não, eu já entendi, é isso mesmo, eu acolho. Não, na verdade, na verdade, não é isso, né? É necessário que a gente tenha uma, vamos dizer assim, imparcialidade com relação a isso no primeiro momento e uma outra que a gente chama equanimidade, né? Que é com relação a esse ato compassivo, né? Com a gente mesmo, ou com os nossos sintomas. Então, principalmente, Dani, trazer esse sintoma ou esse sintoma físico, né? Para o crescimento. Ou seja, como eu costumo dizer, né? As pessoas, elas se desenvolvem, elas nascem, elas crescem, elas continuam se desenvolvendo, fisicamente falando, né? E aí, esse desenvolvimento físico ao longo da vida, ele se estaciona, né? Ou seja, nós paramos de crescer, né? Com exceção de algumas pessoas, né? Com alguma disfunção, né? Nós paramos de crescer, nós paramos de trocar os dentes, etc. Ou seja, nós entramos num momento em que o corpo vai se estacionar naquele local e, em algumas situações, dependendo da idade, ele vai começar a envelhecer, né? Entretanto, os nossos sentimentos, as nossas sensações e a nossa capacidade de aprender e até mesmo de sentir, ela continua em processo de desenvolvimento. Ela não cessa, né? Então, o nosso olhar, né? Pros nossos sintomas também deveria se desenvolver, né? E não se estacionar naquele momento em que está lá ligado, sei lá, à nossa infância, ao nosso processo de desenvolvimento pessoal, etc. E aí, quando a gente traz esse olhar, né? Pros sintomas, tudo muda. Porque, ao invés de algumas portas se fecharem, ao invés de alguns caminhos, né? Ficarem, sei lá, difíceis, eles ficam mais claros, né? Eles ficam mais transparentes, né? Eles ficam mais suaves. Então, como, Henrique? Como que isso acontece? Acontece pelo simples fato de que, no momento em que a gente acolhe e tenha compaixão pelo sintoma físico, a gente possibilita esse sintoma via tona e trazer pra gente esse crescimento, né? Ou esse aperfeiçoamento. Não significa aceitar, né? Assim, concordar no sentido de pensar, não, eu tenho que sentir essa dor mesmo. Eu tenho que ter essa dificuldade física. Não, não significa isso. Significa que aquele sinal, né? Ou aquele sintoma que está presente, ele está trazendo pro nosso ser espiritual uma mensagem. E essa leitura dessa mensagem, ela precisa de muita imparcialidade e compaixão, né? E essa relação, né? De acolhimento, de entendimento, né? Só complementar uma coisinha, dentro da visão sistêmica também, que eu sou consteladora familiar e a gente tem esse mesmo olhar para os sintomas, o médico Renato Chambertati, né? Ele é um médico nessa área também integrativa e muitas vezes ele fala eu vejo você, eu olho para o sintoma e digo sim, eu vejo você, eu escuto você, né? Algo no meu corpo, né? Se prontificou a receber essa visita que estava lá dentro, né? De alguma forma alojado e que agora tem espaço para via tona. E isso incomoda porque muitas vezes isso está ligado, por exemplo, a traumas não só da vida presente da pessoa, mas às vezes traumas genéticos que vêm de outras gerações para aqueles que têm esse sistema de crenças, né? Até mesmo de outras vidas, de outras experiências, né? Então, assim, eu dar sim para isso e eu dizer boas-vindas, né? Vamos tomar aqui um chá, né? Brincando, tem alguns poemas nisso, tem acho que um de Rumi que fala disso, né? Quando a gente recebe essa visita com essa abertura, ela ao mesmo tempo ela pode fluir, né? Encontrar a sua vazão para essa carne emocional, para essa carga desse processo que está se passando para que ele possa nos atravessar e escoar essa carga emocional e às vezes de trauma também, né? Então, só complementando um pouco a sua visão. Sim. Muito bom isso, Dani, porque essa questão do trauma ela é muito importante, né? O trauma quando se estabelece ele cria raízes profundas, né? No ser humano, né? Como eu falei antes na medicina chinesa a gente chama essa entidade psicovisceral que habita o corpo que está muito relacionado ao pulmão a alma corpórea, né? Que é Pô e tem a alma etérea que é Hun nós temos o Shen, né? Que é o espírito que é o próprio coração e a gente tem também a Zi e Yi, né? Um a vontade, né? A força de vontade e o outro o intelecto então essas entidades entre aspas, né? Esses aspectos eles se interrelacionam e elas são coordenadas pelo Shen que é relacionado ao coração, né? Que a gente chama de imperador então quando a gente tem um trauma ele normalmente se aloja em um desses aspectos sabe? dos aspectos Shen e a partir do momento em que ele se aloja ele começa a criar uma relação com os órgãos e cada órgão logicamente além das suas funções fisiológicas na medicina chinesa tem relações com outros aspectos como por exemplo os ossos as articulações os músculos vamos dizer os vasos sanguíneos os nervos etc então a partir do momento em que aquilo está alojado a partir de um trauma os órgãos começam a trabalhar entre eles no sentido de trazer esse movimento do sintoma para a mudança e na verdade o tema certo não seria nem mudança o termo certo seria transformação porque na mudança a gente pega uma coisa vou mudar de casa eu pego o que eu tenho em uma casa e levo para uma outra não vou transformar minha casa ou seja minha casa tinha só um pavimento térreo agora tem três andares minha casa tinha quatro me veio a palavra expansão isso expansão exatamente então esse processo de transformação ele é contínuo ele não se interrompe e aí quando por exemplo uma pessoa tem uma doença crônica e tem sintomas crônicos a gente traz o olhar para esse sintoma dessa mesma maneira sabe Dani a gente primeiro acolhe esse sintoma esse sinal a gente traz a relação desse sintoma e esse sinal com esses aspectos comportamentais emocionais ou os aspectos do Shen e dita esse processo dita que eu digo seria traz esse processo de expansão que foi aquilo que a gente conversou hoje pela manhã que é assim a primeira coisa é você compreender é isso então é necessário trazer uma compreensão do que é aquilo que você está sentindo e muitas vezes isso demora um tempo demora um mês um ano demora uma semana ou alguns dias e a segunda coisa se é que a gente pode dar uma ordem para isso é nós olharmos para isso então há uma compreensão e há o olhar mas qual que é a diferença o olhar é o olhar do coração é o olhar da compaixão e aí a gente sai dessa dessa estrutura talvez de crença de valores e etc e possibilita essa expansão possibilita esse desenvolvimento do indivíduo o que não quer dizer de novo vou frisar você já falou isso vou falar de novo que não quer dizer você tipo assim não fazer nada aceitar e falar não realmente eu tinha que passar por isso não calma não é assim quem disse isso para você que você tinha que passar por isso não mas eu estou passando por isso e o que que isso me traz o que que isso me traz isso me traz dor sofrimento no budismo a compaixão é a gente desejar ou trabalhar para que o indivíduo se liberte de todas as causas do sofrimento qualquer sofrimento que seja para que essa pessoa se liberte do sofrimento então na verdade quando a gente traz o olhar de compaixão para um sintoma físico a gente quer essa liberdade né a gente quer essa liberdade e essa liberdade lógico que ela vem do acolhimento do entendimento né daquilo que está acontecendo com o indivíduo e aí a Henrique e aí o que acontece e aí e Dani aí vai para as individualidades né não tem como eu dizer para você Dani vai acontecer isso com você criar regras né de conduta isso porque se você cria essas regras você começa a estabelecer já um padrão né e aí esse padrão ele tende a funcionar por um tempo e depois ele acaba se tornando uma estrutura engessada né uma estrutura rígida e aí ele não possibilita esse esse crescimento né esse desenvolvimento né é por exemplo por exemplo a gente sempre vê questões ligadas a pessoas que precisam às vezes tirar um órgão né ou que passam por um câncer e precisam passar por uma cirurgia porque tem aqueles órgãos de choque no seu organismo né que normalmente ah eu sempre fico com um problema na bexiga eu sempre fico com um problema na respiração ou na pele a gente chama isso também desses órgãos de choque e fica aparecendo esses foram os aprendizados que eu tive com você nessas horas a gente normalmente fica pensando ah então esse é meu órgão frágil esse é meu órgão mais fraquinho que precisa de mais cuidado né e na verdade ele pode até estar precisando de bastante cuidado mas talvez esse seja o seu órgão forte que é justamente o órgão que está dando vazão para que aquele equilíbrio possa retornar aquele desequilíbrio possa ser eu não sei quantas gerações numa família que tiveram problemas por exemplo no pulmão a vida só foi adiante naquele sistema familiar justamente porque o pulmão segurou essa onda toda né e obviamente ele tem marcas disso mas eu já convido aí a gente a pensar se a gente percebe o tanto que nessa hora a gente já está julgando condenando e falando ah esse meu órgão é fraco eu passei por isso eu tive que removê-lo cirurgicamente eu sou um perdedor né eu queria muito te ouvir também sobre isso porque eu achei muito lindo essa muito linda essa compreensão sim é isso mesmo Dani assim você falou muita coisa aí né lógico que como eu falei pra você a gente não vai engessar esse entendimento né mas essa ideia do que é fraco e do que é forte é muito relativa né ela não é absoluta então quando a gente tem um órgão adoecido né como a gente falou de uma doença crônica esse órgão ele está recebendo uma carga muito forte né tanto fisiológica quanto na visão da medicina chinesa emocional então muitas vezes esse órgão não é o órgão fraco né é justamente o órgão forte ele pode não estar equilibrado porque ele ele está com um processo de adoecimento então muitas vezes o indivíduo ele pensa né que ele vamos dizer assim nessa ideia do valor né ele pensa que ele está sendo um perdedor né ele não está conseguindo não na verdade ele está tendo uma possibilidade de se fortalecer né nesse problema então quando uma pessoa tira um órgão como eu falei pra você ela e aí entram outras questões né Dani não entra só a questão do indivíduo porque entra a questão da pessoa que vai fazer a cirurgia nessa pessoa entra a questão das pessoas da família que estão olhando pra essa pessoa e vendo ela precisando retirar esse órgão que sustentou e suportou ou aguentou ou administrou uma série de desequilíbrios existe uma série de coisas talvez até na constelação a gente consiga entender melhor isso é se relacionando com aquilo ali né constelando em volta desse órgão né e aí quando você fala assim nossa mas aí eu perdi o órgão não calma você na verdade você tem um outro movimento né então você lógico que teve uma perda física mas você teve um ganho né você teve um ganho pra aquela pessoa que estudou e fez a cirurgia você teve um ganho pras pessoas da família que vão enxergar o seu processo e vão espelhar esse processo nelas ou deveriam você tem um ganho pra você que você permite né que aquilo chegue no seu limite né e que não acabe com você ou seja você não tá acabando ali entende ah eu acabei eu perdi de novo né tô vivendo de novo exatamente porque você poderia não viver né como aconteceria sei lá alguns séculos atrás né nossa agora e agora como é que algumas mulheres que precisavam fazer cesariana até o ano de 1800 elas morriam né porque elas não tinham condições de ter o médico não tinha condições de fazer um parto que possibilitava a sobrevida dessa mulher se ela precisasse tomar cesariana isso aqui na visão ocidental né então hoje não a mulher vai fazer uma cesariana eu sei que muitas mulheres desejam um parto vaginal um parto como a gente chama natural mas isso não é possível ok então o que a gente pode fazer pra esse processo seguir né da melhor maneira né e aí de novo vem a questão da compaixão então ela tá ganhando né ela tá ganhando com o nascimento do filho ela tá ganhando com o desenvolvimento dela ela tá ganhando com esse olhar que ela tá mostrando pro corpo e ela tá ganhando também né vamos dizer assim no processo de acolhimento de aceitação né de novo não aceitação inerte né mas uma aceitação do movimento do crescimento então isso é muito importante sabe Dani porque é alguns pacientes eles eles vão passar por aquele processo alguns mais rápidos outros mais lentamente mas quanto mais a gente conseguir trazer né esse desenvolvimento né pro paciente ou pra nós mesmos né melhor agora não é um caminho fácil né é um caminho difícil você falou do câncer e é curioso essa questão do câncer né porque alguns estudiosos eles dizem que o ser humano vai continuar tendo câncer pra sempre né e que alguns outros dizem que não que com o tempo vão surgir tratamentos vacinas etc etc e a gente entra aí assim eu tomo a liberdade né de falar um pouco sobre isso nesse questionamento né a gente entra aí num dilema né vamos dizer assim num paradoxo né porque assim grandes saltos que a humanidade teve aconteceram em função de mutações genéticas que nós sofremos né em função de várias combinações genéticas né e foram trazendo a gente até onde a gente chegou aqui e o câncer em essência é isso é uma mutação genética quando a gente pensa em interromper essa possibilidade por completo na humanidade aí vem um dilema será que nós vamos interromper esse desenvolvimento né será que nós vamos quebrar esse ciclo né como que nós podemos atuar né de uma forma mais ecossistêmica né nesse processo né que é o importante né porque se você está num no mato né e tem muito mosquito a primeira coisa que você faz é passar um repelente e jogar inseticida pra tudo quanto é lado né pra matar os mosquitos porque você não quer que aquilo te perturbe mais mas será que essa é a solução mais viável né será que a relação que eu tenho que ter ou a minha forma de me adaptar com aquele ambiente não tem que ser diferente né será que um lugar né que eu estou ele está equilibrado e adequado para aqueles mosquitos será que o meu corpo ele está se adaptando a esse processo então essa visão muitas vezes de ataque né de destruição de combate né que a gente cria nas nossas ações e até nas nossas dores e nos nossos sintomas muitas vezes ela não ela não produz uma visão mais ecossistêmica né do processo de movimento do indivíduo né ela quer eliminar ela quer exterminar aquele problema ela quer exterminar a situação é uma visão assim eu sei que você nunca estudou mesmo as constelações familiares mas é completamente idêntico eu queria até te pedir licença para eu relatar uma história que eu vivi recentemente agora em dezembro num evento com a Sophie Hellinger em São Paulo ela fez uma demonstração né no palco e ela estava se referindo a açúcar uma participante havia perguntado sobre o consumo de açúcar como que era isso para ela e tal e aí a Sophie falou olha eu não gosto muito de dieta né eu não quero excluir nada completamente da minha refeição mas eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês aí ela perguntou alguém aqui tem um chocolatinho na bolsa de reserva e tal uma pessoa tinha até eu recebi dessa pessoa não era eu juro recebi brincando tá gente e eu fui lá entreguei para ela e ela falou assim quem aí gosta de um docinho aí ela chamou uma pessoa lá à frente e era uma pessoa que tinha o corpo mais gordinho assim né mais baixinho um corpo assim bem bem redondinho mesmo e aí ela pediu para essa pessoa segurar o bombom na mão e fez um teste de cineseologia né ficou com o braço assim apertou o braço e o braço caía a energia indicando que ela estava desarmonizada ao segurar aquele chocolate que aquele chocolate não faria bem para ela e aí ela falou olha agora faz uma respiração do cosmic power que é o caminho que ela ensina muito também de respirações meditação e harmonização da gente com essa energia com essa força cósmica né e aí ela falou faça agora algumas respirações segurando esse mesmo bombom e aí depois das respirações ela testou de novo a pessoa e o braço tinha ficado firme e aí o que ela quis dizer com isso olha muitas vezes quando a gente quer tanto excluir um alimento a gente acaba precisando mais dele outras vezes quando a gente se harmoniza com aquele alimento pode comer ele tranquilamente sem excluir talvez a gente não precise mais tanto dele assim porque o corpo já se harmonizou com esse processo né eu já fiquei bastante impressionada nessa hora aí a participante que tava segurando ela falou assim ah Sofia eu quero te contar uma história quando eu era pequena eu era muito magra eu tinha até que tomar fortificantes tipo biotônico pontora pra poder pegar peso e aos 22 anos de idade eu tive um acidente onde o ônibus que eu estava rolou mais de 60 metros de altura e foi muito traumatizante pra mim e depois desse acidente eu comecei a engordar 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 e até hoje eu tô assim e aí a Sofia olhou pro público assim deu um sorriso ela falou nossa o que que o nosso inconsciente não faz pra nos proteger durante uma queda de 60 metros de altura rolando e capotando sem parar dentro de um ano nossa eu senti uma emoção essa hora porque a gente se vê né nos nossos inchaços também na nossa defesa é como se fosse um airbag né que a pessoa vai e enche e ela fica as vezes com aquele trauma preso dentro dela e vai entrando vivendo a sua vida com aquela com aquela situação registrada e passando em cima de novo né desse registro de novo de novo de novo e o corpo aprendeu a se defender daquela maneira né e foi muito impressionante porque na mesma hora me veio a visão né de como se tivesse um airbag mesmo assim que se expandiu pra poder se eu passar por uma história dessa de novo eu ter digamos assim eu estar acolchoada né pra passar por isso foi muito gráfico isso pra mim e aí me fez pensar né quantos quanto a gente se maltrata né porque ah porque eu tô acima do peso porque eu tô do outro porque eu tô isso porque eu tô aquilo e aquilo é uma defesa né mas é uma defesa que tem uma orientação como é que eu pego essa essa orientação e coloco pra utilizá-la de um jeito saudável assim eu queria que você comentasse um pouquinho daquela história que a gente conversou hoje de manhã sobre essa receita que de sucesso digamos assim só que com outros ingredientes né sim legal Dani olha só de fato isso acontece né é muito claro né isso né e tem dois pontos importantes na verdade três pontos importantes né pra gente analisar dentro desse conceito né o primeiro conceito é que é esse que você falou né muitas vezes a gente tem uma receita de sucesso não é isso a gente tem uma receita de sucesso no trabalho a gente tem uma receita de sucesso sei lá na família a gente tem uma receita de sucesso espiritual ou de uma outra forma né e a gente pega essa receita e vamos dizer assim valoriza ela né só que em algumas outras situações em alguns outros campos né como por exemplo na questão física mesmo da dor do sintoma físico a gente não tem uma receita que funciona né a gente pensa assim nossa eu não consigo não dá certo eu não melhoro eu não sinto uma evolução etc etc mas a pessoa ela é próspera dificilmente o indivíduo não vai ser próspero em algum aspecto em algum campo né da sua existência e aí eu falei hoje até com você sobre isso né e eu falei assim gente às vezes eu falo com os meus pacientes se você é próspero em algum campo pega essa receita e muda alguns ingredientes né pega esses ingredientes que você estava usando por exemplo nossa Henrique você tem um apartamento você tem uma casa você tem um carro sei lá uma bicicleta tem ah como você conseguiu comprar esse apartamento nossa Henrique eu economizei eu fiz uma poupança eu fiz um um empréstimo eu peguei um dinheiro emprestado eu pedi ajuda eu mesmo construí eu arregacei as mangas etc e aí hoje eu tenho a minha casa hoje eu tenho meu apartamento hoje eu tenho meu emprego hoje eu tenho meu curso hoje eu tenho ótimo então pega essa mesma receita e coloca outros ingredientes né se você fez um investimento pra adquirir isso e esse investimento teve um tempo então você precisa de um tempo também pra essa outra coisa né se você procurou ajuda de outras pessoas se você financiou isso né com o suporte de outras pessoas então você precisa desse suporte também né trazendo a mesma receita né trazendo outros ingredientes pra mesma receita porque o sucesso vai acontecer o resultado vai vir né porque o que foi que levou e aí tem um outro aspecto que é o equilíbrio né às vezes a gente tem uma coisa em excesso na nossa vida né como você falou eu vou dar um exemplo pra você de uma de uma de um caso né de uma pessoa que tinha problemas de constipação intestinal e muitas dores abdominais né e essa pessoa era totalmente vegetariana né o que é uma contradição de uma certa forma né pra essa pra esse aspecto né que a gente poderia pensar nossa Henrique mas a pessoa vegetariana no intestino não seria bom talvez não né talvez depende do que é esse vegetariano né porque às vezes é um vegetariano de comer só massa né não come verduras legumes etc mas vamos supor essa pessoa ela tinha uma dieta boa equilibrada e o intestino não funcionava e aí você pensa assim então o que que ela tem que fazer ela tem que comer carne ela tem que comer alguma coisa assim que seja fora não a pessoa gosta né ela gosta de ser aquilo aquilo ali adequa a ela né mas falta alguma coisa entende falta sei lá atividade física falta caminhar falta se desapegar falta ingerir outros tipos de verduras e legumes falta ou seja ela tem alguma coisa que é boa mas falta outra né e às vezes a gente tem é um desequilíbrio né como a gente fala onde a gente tem que tirar né alguma coisa né então essa balança ela é uma constante né na nossa nos nossos sintomas e nesse olhar né de gentileza né sem julgamento sobre os nossos sintomas físicos né que é um olhar de compaixão ou seja algumas vezes eu tenho que tirar né ah Henrique mas poxa eu trabalho 16 horas por dia sinto muita dor nas costas ok então você tem que trabalhar menos porque a posição que você fica o seu trabalho tem que tirar ok não Henrique eu trabalho 8 horas por dia sinto muita dor nas costas bom então você tem que acrescentar você tem que fazer uma atividade física você tem que fazer um alongamento você tem que então essa situação né ela é uma constante né e entender também né a Dani que seria já um terceiro aspecto né que nós somos seres humanos entende e a gente sempre procura se identificar com outras pessoas né tipo assim ah Dani você tem problema de estômago aí você fala Henrique eu não tenho aí eu falo nossa eu sou horrível mesmo meu estômago é péssimo não funciona eu vou ter que fazer uma endoscopia eu vou ter que fazer tomar medicamento não nós somos seres humanos e cada ser humano é uma individualidade é um universo né e esse universo é próprio então a gente tem que se humanizar mais né e se isolar menos dentro desse universo que são as outras pessoas e os outros sinais e sintomas que as pessoas têm né e esse processo de humanização ele é também parte desse entendimento né de como essa receita vai funcionar com outros ingredientes ou seja eu utilizei uma receita como eu falei né eu falo para os pacientes eu usei uma receita que era farinha de trigo leite ovo açúcar mas não calma eu não posso minha glicemia está alta meu intestino não funciona bem com a farinha de trigo o leite eu tenho intolerância ok então vamos usar aquela mesma receita com outros ingredientes vamos fazer algumas adaptações vamos usar uma farinha de arroz vamos usar um açúcar de coco vamos usar um leite vegetal né e vamos adaptar isso se deu certo a gente vai ah Henrique mas vai ficar igual não esse igual como a gente falou agora há pouco não vai existir mas vai existir algo que é sustentável e que é viável né a gente tem que viabilizar a nossa condição né de saúde de bem-estar de equilíbrio e valorizar demais né cada passo que a gente consegue dar e cada vamos dizer assim a palavra certa não é vitória né mas cada sucesso né que a gente tem cada êxito né que a gente tem porque a gente dá muita importância para o fracasso né porque a gente aprende muito com os erros não é isso mas a gente não comemora as nossas vitórias a gente precisa comemorar né a gente precisa comemorar a vida a gente precisa comemorar a nossa existência a nossa permanência aqui nesse lugar né nós como seres espirituais essa experiência física ela é muito importante para a gente então a gente tem que vibrar com isso cada vitória tudo bem que depois de uma vitória vem sempre um novo desafio ok tá tudo bem eu não vou ficar ali só comemorando né passando dias comemorando né dias de carnaval né vamos dizer assim não vai ter outros dias que eu vou ter que trabalhar mas esse processo ele é muito importante porque eles nos fortalecem né ele fortalece e o nosso corpo assim só para concluir o nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente alcança uma vitória imediatamente os órgãos eles a impressão que eu tenho é que eles acendem né eles brilham né como se fosse uma árvore de natal né o seu corpo produz endocrina e festejam o seu corpo aumenta a produção de serotonina as conexões no cérebro aumentam né a sensação de prazer é quase orgástica entende isso que é essa sensação de vitória ou de sucesso né no caso sim e não precisa ser um sucesso assim tipo ganhando a loteria né o sucesso de você estar ali no seu processo e alcançando os seus passos né sim porque assim a gente sempre vai ter uma pessoa na nossa frente né na nossa caminhada e uma pessoa atrás né nunca a gente vai estar na frente de todo mundo e nunca a gente vai estar atrás de todo mundo né verdade e assim isso também passa né Henrique uma coisa que eu acho interessante é esse assunto que você trouxe né da gente comemorar as nossas vitórias mas muitas vezes quando a gente adoece a gente se sente perdedor a gente se sente mais fraco a gente se sente é acho que a palavra é essa perdedor já que você falou em vitória né e aí esse convite hoje era justamente pra gente entender que tem uma outra vitória maior nos esperando você não tá perdendo você tem um novo desafio que é o que você tá falando que vai chegar e você vai atravessar esse novo desafio e colher o mel né desses aprendizados que você vai estar experimentando nessa nova experiência e muitas vezes isso passa pelos sintomas físicos não é só emocionalmente que a gente passa por isso ou nas relações ou com as provas espirituais ou de amadurecimento da nossa vida né muitas vezes é no corpo pra algumas pessoas isso vem especialmente no corpo né e assim eu posso falar até da minha experiência eu sou uma dessas eu sou uma pessoa que em muitos aspectos eu vivo processos muito profundos no meu inconsciente no meu corpo né e com todo esse caminho que eu venho fazendo né desde o início aqui do primeiro livro o abraço à sombra que é poder abraçar esses aspectos desconhecidos mas que eles têm uma face luminosa olha ali o rio e o yang ali também cada vez que eu abraço uma sombra eu acesso uma luz correspondente né você vê que na sombra tem aquela bolinha branca ali ela tá ali chamando pra entrar na luz que ela abre a porta e aí quando eu chego naquela luz naquela festa tem uma outra porta me levando pra um novo um desconhecido e não uma derrota uma uma perda é um novo desafio eu sempre me refiro a esses aspectos do inconsciente né essas questões de sombra como o novo também algo novo tá se abrindo pra mim e a gente vai vivendo isso no momento presente no estado de presença aqui no agora qual que é a pergunta do dia de hoje e pra algumas pessoas essas perguntas vêm muito no corpo né e assim o quanto isso é rico e assim como a gente faz com os nossos processos de relação com os nossos processos emocionais e às vezes começa a entrar naquela guerra interna naquele processo de autocrítica e de alta acusação eu sou uma perdedora eu tô sempre passando por isso por isso por aquilo lá tô eu de novo com esses sintomas blá 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 e começa né essa menosvalia que não tá vendo a oportunidade que esse essa nova pergunta essa nova aventura né tá tá abrindo pra mim então era muito isso né essa essa mensagem que eu queria deixar hoje que a gente perceber que o que você acha que é derrota é uma nova vitória despontando né que aquilo que a gente chama sucesso o que a gente chama de órgão frágil talvez seja o órgão forte que permitiu que a vida atravessasse inúmeras gerações até chegar a vida até você que talvez né eu já escutei isso também inclusive é algo que eu vou falar agora aqui com muita reserva né porque dizem que muitas vezes algumas questões que estão alojadas no nosso perespírito levam anos e às vezes até algumas encarnações para poder chegar no corpo físico para que a gente possa purificar aquela situação e câncer também às vezes é visto com esse olhar né é um caminho filosófico que pensa dessa forma né espiritualmente então às vezes aquela pessoa desenvolveu aquele aspecto porque finalmente ela né amadureceu e conseguiu isso vir do corpo desse perespírito até chegar mesmo no corpo físico para que isso possa ser devidamente cuidado né tratado enfim e purificado então e outras vezes a gente sabe que isso passa também pelo desencarno e olhar para esse desencarno também como uma derrota quem somos nós para dizer isso né quem somos nós às vezes é o caminho iniciático daquela alma passava por aquela experiência né a gente vê isso passando com bebês com crianças quem somos nós para dizer isso né o que que é por exemplo uma alma que às vezes nessa perspectiva do espírito por isso que eu falei que a gente ia um pouquinho para o céu hoje essa alma que às vezes está se se dando espaço por exemplo para viver um processo difícil de adoecimento psíquico por exemplo mas está tendo a chance de viver isso nessa encarnação nesse momento e expurgar né em um bom sentido né da gente poder entrar em contato e dar vazão para esse processo e às vezes a gente acha que isso é uma derrota que essa pessoa é ontária que essa pessoa é isso é aquilo então eu sempre falo né para mim mesma principalmente né e para as pessoas que também me acompanham que me lêem é dá um passo para trás e descansa na humildade de não saber só de você não julgar e cara eu não sei eu não sei o que se passa com essa pessoa eu só sei que eu dou lugar para isso no meu coração isso é algo muito mais amplo que eu não entendo mas que está ali se manifestando fui lá para Marte agora que lindo né Dani isso que você falou muito bonito muito importante existe uma máxima no taoísmo e o taoísmo ele é bem interessante porque ele ele às vezes dá uma volta no que a gente fala que assim ele diz assim que isso também está em outras filosofias que nós nascemos sós e vamos morrer sós ou seja nós nascemos sozinhos somos só nós com exceção daqueles que nascem juntos com os siameses e nós vamos morrer também ali por mais que morram outras pessoas junto com a gente a gente está morrendo só somos só nós mas aí tem o mais que ele fala assim mas nós não estamos sós então a experiência ela é muito importante na nossa existência essa experiência da vida ela é muito importante essa experiência das sensações é muito importante e nós não sabemos a medida de cada uma dessas experiências que nós estamos vivendo nós só vamos saber disso em algum outro momento no momento agora é experimentar a gente pode até teorizar a gente pode até imaginar mas é necessário que a gente experimente e aí quando vem um sintoma de novo físico e que você pensa assim ah não eu vou ficar com esse sintoma aqui não vou tomar remédio não vou fazer tratamento eu já me acostumei é isso mesmo aí vem aquela pergunta assim será né será que não existe tratamento será que não existe medicamento será que não tem por quê porque você não está só né você tem que ter a experiência e às vezes essa experiência possibilita vamos dizer assim Dani você não imagina a minha felicidade a sensação que eu tenho plena em mim quando um cliente um paciente né ele um interagente né como a gente chama também ele fala assim nossa Henrique hoje eu não senti dor né hoje eu não senti dor de tarde ou hoje eu não tomei tal medicamento ou hoje eu consegui caminhar né sem no caso da dor física né ou hoje meu intestino funcionou aquela aquele exemplo né lógico quando o paciente fala assim ah fiquei bom né aquilo às vezes a sensação que eu tenho né de um de um certo como é que seria a frase um egoísmo né um certo tipo assim eu acho que faz mais bem para mim às vezes do que para o próprio paciente entende eu fico tão feliz aquilo ali me faz tão bem então é lógico né que a gente não espera sempre que a pessoa diga que está bem às vezes às vezes Dani a compreensão da dor ou a compreensão do sintoma físico ela é mais valiosa do que o não sintoma entende sim às vezes compreender aquilo entender o que que aquilo envolve e que também traz né o indivíduo até ali ela tem um valor às vezes né maior do que a melhor absoluta então por exemplo um exemplo clássico de uma dor de cabeça a pessoa sente muita dor de cabeça então ela toma um analgésico e a dor passa mas ah nossa melhorou minha dor passou fiquei ótimo mas a compreensão da causa daquela dor da origem da etiologia da dor e de como que essa dor está repercutindo no corpo ela tem um valor um peso muitas vezes maior da consciência exatamente a mesma coisa que você falou às vezes a pessoa precisa tirar um órgão eu por exemplo já tirei minha vesícula a compreensão de retirar um órgão né é é muito importante né no indivíduo porque isso vai vamos dizer assim primeiro você vai ter uma gratidão enorme daquele órgão né porque esse órgão ele serviu pra você até onde ele pôde entende ele trouxe pra você o que ele pôde ele foi até onde você levou ele né então nossa obrigado órgão não tipo assim nossa órgão você foi horrível eu vou ter que tirar você não obrigado é tarde né não é tipo isso não nossa eu sou grato a você por tudo que você fez por mim até agora e que bom que existe essa possibilidade de eu continuar minha jornada mesmo sem você né e o segundo ponto que o que que isso me traz de compreensão né pro meu entendimento né pra minha jornada né de que maneira que eu posso aplicar de novo essa receita né com outros ingredientes pra outras questões né pra outras pessoas né como que isso vai me levar pra outras pessoas né do tipo assim nossa Henrique você tirou a vesícula você acredita nisso você tirou você que faz dieta faz tratamento precisou tirar claro sim que bom né que eu tô aqui vivo porque talvez eu não tivesse eu não tirasse a vesícula né e que bom que tem a ciência que tem a medicina os médicos e que são também produto da nossa evolução coletiva e que a gente precisa bem dizer e agradecer esse processo ao invés de ficar se sentindo derrotado ou culpabilizando o órgão o que quer que seja né a genética exato uma vez dando aula né na pós-graduação eu contei essa história pra um aluno e falei assim mas eu Henrique não tiraria a vesícula de jeito nenhum eu falei olha eu também durante 10 anos me tratei falando isso mas chegou um momento que eu falei não agora eu tenho que passar essa decisão né pra outras pessoas né o universo tá me mostrando outras coisas eu tenho que enxergar essas outras coisas e tá tudo bem né eu vou acolher eu vou entender isso vai me dar outros movimentos né outros entendimentos outras compreensões isso foi importante isso é importante e também eu não tô defendendo a ideia de que tem que tirar tirou não existe todo como eu falei pra você nós não estamos sós né então se você não tem uma resposta essa resposta vai vir através de outras pessoas através de outras situações através de um contexto que você vai enxergar melhor e aí sim a decisão é tomada então é muito importante essa ideia da compaixão né que seria o que a gente chama até de auto compaixão né essa coisa de você ter você ter o sim né pra você né você dizer né entender né a importância né pra você do que é você né que é único é único e assim não tem como né não tem e assim uma coisa que me espanta também eu vou até abrir agora um pouquinho nos comentários porque já tinha uma pergunta entrou outra aqui eu vou abrir um pouquinho pra pra que as pessoas possam fazer a gente vai fazer mais uns 10 minutinhos mas o que a gente viveu com o coronavírus também como uma doença coletiva né que chegou no mundo todo de uma forma né pandêmica o quanto eu falo assim né o pessoal às vezes fala que o governo do JK era 50 anos em 5 eu falo que a pandemia foi 10 anos em 2 assim porque do ponto de vista da consciência também quantas coisas se modificaram nas relações de trabalho nas relações da gente com a nossa família com estar dentro de casa com o mundo aqui né também no online enfim quantas coisas se modificaram em função disso né então existem sim processos conscienciais que se dão por meio das doenças dos sintomas dessas coisas todas incômodas e saiba né ter esse novo olhar pra poder perceber caramba às vezes a vida chega até mim com uma característica genética que essa família desenvolveu e que às vezes eu vejo isso como uma maldição na verdade foi algo né que permitiu né a vida passou e chegou até mim com esse preço entendeu então como que eu vou lidar com isso né eu ainda tô na vantagem eu tô vivo eu nasci né fruto disso então também saber dar lugar pra essas histórias né Henrique uma pessoa colocou aqui hoje mais cedo sim que tava com uma situação na pele e que apareceu uma série de erupções na pele né eu vou ver se eu encontro aqui a colocação dela aqui estou passando por um desafio muito grande meu corpo empolou todo e apareceram muitos hematomas da noite para o dia o corpo fala o meu está gritando então o corpo empolou todo e apareceram muitos sintomas e a gente vê né o que que você recomenda pra uma pessoa que entra num processo desses por exemplo ok Dani vamos lá primeiro assim a gente num caso assim esse olhar ele tem que ser um olhar bem cuidadoso né essas reações né como essa dessa pessoa é uma reação aguda né e normalmente reações agudas acontecem mediante duas situações né ou o agente externo né é muito forte e ele e aí esse agente externo ele pode ser físico ou não físico né então é importante essa pessoa olhar pra esse agente por exemplo um agente externo físico seria um alimento né por exemplo né um alimento tóxico né pra aquela pessoa mas ele poderia também ser uma condição emocional forte né um estresse uma relação né então é importante e às vezes as duas coisas né isso é uma primeira situação e a segunda situação é a condição interna é muito frágil né a vulnerabilidade né do indivíduo é reduzida né a uma fragilidade que a gente chama de deficiência né uma deficiência interior e aí de novo essa deficiência interior ela pode ser física né e ela pode ser comportamental ou emocional então a primeira coisa que eu falaria pra essa pessoa é é é buscar entender essas duas coisas né o excesso e a deficiência a segunda coisa que eu falaria é que na visão da medicina chinesa essa ideia né de você pôr pra fora as coisas não é ruim é positiva mas existe um tempo né pra isso e existe a condição que o indivíduo apresenta né ou seja ficar com uma pele sei lá com uma urticária com uma erupção uma dermatite às vezes é o corpo eliminando alguma condição tóxica alguma condição alérgica ou até mesmo medicamentosa né mas isso tem um tempo né toda a condição aguda ela tem um tempo que é um tempo curto ou seja de alguns dias então é necessário que ou esse indivíduo retire né esse agente externo né e excesso né ou minimize né o impacto desse agente externo em excesso ou que esse indivíduo fortaleça mais a condição interior né essa pessoa né é necessário fortalecer essa condição exterior e e como a gente falou agora há pouco no comecinho né a gente tem que ter uma certa bondade né consigo mesmo né e e uma humanidade né compartilhada a gente não tem que utilizar não é que a gente não tenha né isso é uma condição de chamar atenção entende o indivíduo tá também chamando atenção pro que tá acontecendo externamente né é uma forma do corpo mostrar olha tá acontecendo isso e e a gente precisa se conectar com isso e a gente vamos assim não utilizar desculpa eu tô tentando assim cuidar das palavras né evitar de deixar só o corpo manifestar isso entende é importante a gente se conectar com isso eu vou dar um exemplo pra você dar voz dar voz pro que tá isso verbalizar uma vez eu tive uma discussão com a minha filha mais velha foi uma discussão bem difícil né discussão de pai e filho né já imagina como é e aí a porta do meu guarda-roupa ela de correr ela ficou meio fora né nesse mesmo dia e eu fui arrumar a porta subindo uma escada arrumei e no outro dia meu ombro doía muito eu sentia muita dor no ombro e eu fiquei imaginando do movimento que eu tava fazendo pra tentar segurar a porta e ajeitar e eu fiquei fazendo muita força eu pensei bom isso vai passar porque foi só um esforço que eu fiz no segundo dia a dor tava muito intensa à noite eu não conseguia dormir de tanta dor fiz acupuntura fiz mocha usei algumas ervas né no local e não melhorava e aí eu pensei assim nossa mas que dor é essa que não passa porque e eu não conseguia mexer o ombro né eu falei bom se essa dor não melhorar até a hora do almoço era um sábado eu vou no hospital eu vou no hospital fazer um exame porque eu posso ter rompido um ligamento eu posso ter e olha que engraçado Dani nessa hora eu não tô dizendo que todas as dores são assim né é lógico que eu olhei pra tratar pra cuidar dela e o próprio processo de tratar a dor me traz essa conexão né sim e a hora que não de manhã eu conversando com a minha esposa eu falei assim nossa mas ontem eu tive a discussão com a minha filha né com a Jade eu falei assim mas será que essa dor é por causa dessa discussão não é possível que essa dor é por causa dessa discussão né porque é uma dor física eu sinto que o meu músculo o meu ombro tá doendo eu fiz força e aí veio uma voz né que na verdade não é uma voz né a gente mesmo pensando e falando assim e que você fala tanto isso pras pessoas por que com você vai ser diferente né por que com você isso não pode acontecer e aí eu pensei assim bom se de fato é isso então eu acolho eu acolho isso eu acolho essa dor eu acolho o que eu tô sentindo eu entendo né vamos dizer assim eu 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 perdoo né eu me perdoo né por estar sentindo que eu fiz sentindo isso porque eu estou eu estou sentindo isso né pelo que eu estou fazendo eu acolho o que aconteceu eu tô aberto né pra dar movimento a dar continuidade a isso que tá acontecendo comigo né é e vou esperar né assim fui exercitando esse movimento interno né e gradativamente é lógico Dani que eu vou falar de novo né não é só isso né mas eu tratei fiz outras coisas né e gradativamente essa dor foi cessando foi diminuindo foi diminuindo foi diminuindo e no sábado a tarde eu já não tinha mais dor nenhuma e e isso foi tão marcante pra mim Dani porque eu descobri que eu era cético né eu descobri que eu era cético até comigo mesmo né eu falei assim nossa você lembrou que você era humano né é exato e eu pensei assim olha eu era cético e não tava acreditando né e aí daí vem o valor né de você tá meditando refetindo acolhendo né aquela história do 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 elefante né tem um conto é é indiano né que é variado em várias religiões e várias crenças que é a história do elefante né que o cara sai vai pro mestre o mestre fala assim mestre Deus pode me ouvir e ele fala assim claro Deus sempre te escuta o que eu falar Deus vai me ouvir ele vai vai te escutar e aí ele sai do templo e vai caminhar pelas ruas na Índia e o elefante começa a andar desgovernado e as pessoas ficam gritando cuidado o elefante ele fosse bom agora é a hora de eu falar com Deus e falar Deus tira esse elefante da minha frente elefante para né e falava e as pessoas olha cuidado o monge tá na frente do elefante cuidado e tal o elefante vai e passa por cima do cara ele fica todo quebrado ele tá lá no hospital e aí o mestre fala mas o que aconteceu você é uma pessoa sensata tinha um elefante e você ficou na frente dele ele passou em cima de você ele falou assim mestre eu tô mais chateada com Deus porque você falou que ele me escutava e eu falei várias vezes pra ele pra ele tirar o elefante da minha frente e ele não tirava né e eu acabei ficando aqui todo quebrado aí o mestre vai e tem várias versões dessa história né mas aí o mestre vai e fala assim pra ele mas você não escutou Deus falando através das pessoas pra você sair da frente do elefante né então muitas vezes a gente chama né a gente pede a gente e aí as respostas vêm do nosso lado todo mundo falando falando e dizendo as coisas acontecendo e você fala mas será mas é isso mesmo né o que eu tenho que fazer tá lá né pra você fazer e aí você tem que movimentar isso né atravessar e viver a experiência né sim olha a gente já completou aqui uma hora e quinze de live acho que a gente já em respeito aí as as pessoas né também porque é bastante tarde também não quero também tomar muito mais o tempo mas eu quero convidar as pessoas aqui a seguirem né a página do Rick ele tá sempre trazendo né também notícias informações pra quem é de Brasília conheçam né a clínica dele dele da Mari que é a esposa dele que tá lá sempre recebendo a gente com carinho com sorriso e é um médico incrível e assim é dizer eu agradeço muito né a Deus a Fernanda que também me colocou em contato com você essa experiência que a gente tem vivido que tem sido muito rica pra mim eu vi que muita gente gostou da live havia aí uma série de comentários também eu vou deixá-la gravada aqui e vou subir também no meu YouTube onde dá pra assistir com um pouco mais de conforto devo subir ela amanhã por lá e assim agradecer mesmo essa troca tão rica tá o Rick abre espaço aqui pras suas últimas considerações Dani muito obrigado pelo convite né eu fico feliz que isso tenha sido produtivo pra nós dois e pra essas outras pessoas que estão aqui pra mim foi ótimo foi também muito bom maravilhosa a nossa conversa a gente poderia ficar falando muito ainda né a gente acha que uma hora é muito tempo e acaba que a gente vai conversando e vem mais coisas né eu tô aberto também se alguém tiver dúvidas questionamentos sobre várias outras questões pode me procurar através da Dani ou pode também procurar através do meu Instagram no Instagram você também responde porque tinha aqui uma pergunta ainda sobre fibromialgia e uma pergunta também sobre intolerância e alergia alimentar né então já vão lá na página no direct dele pra poder mandar essas mensagens pra ele responder então claro com certeza a gente pode conversar eu posso dar algumas diretivas algumas orientações algumas compreensões também sobre o que essas pessoas estão sentindo e trocar também algumas informações com o maior prazer obrigado Dani pela minha presença aqui pelo convite que você me fez estou muito feliz obrigado fico grata também agradeço muito 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 isso posso dizer que vem transformando meu dia a dia tá indo lá toda semana cuidar da minha saúde com vocês esse olhar de compaixão que eu já tinha explorado tanto né no meu nível espiritual emocional né mental relacional e eu ainda me via maltratando tanto a minha relação com o meu corpo físico com os meus sintomas né e eu fui escutando e claro né é um terreno fértil meu coração pra isso porque é muito forte isso pra mim né e aí na mesma hora eu fui uau então eu ainda tenho um nível ainda mais profundo ainda mais anterior que é o meu corpo né que é o inconsciente ele tá no nosso corpo então a gente poder olhar com gentileza pra esses processos que a gente vive é realmente algo único né e maravilhoso gratidão Henrique um beijo pra você gratidão a todos que nos ouviram aqui que nos acompanharam nesse 1h15 de live um beijo pra vocês tá bom tchau tchau gente boa noite tchau tchau